Bom pessoal, estamos mais uma vez aqui na rua e mais uma vez estou trazendo um Little Drops para vocês. A palavra de hoje está lá em Juízes 3, versículos 7 a 9. Vamos ler comigo? Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cuzã Rizatain, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cuzã Rizatain, oito anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhe suscitou o libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele. Eu já falei para vocês na passagem de Juízes, onde o povo foi lá, clamou. E o Senhor simplesmente falou, Ah é, agora vocês vão lá e pedem ajuda para os deuses que vocês servem. Por que vocês estão me procurando? Eu falei sobre isso já. Já falei sobre isso. E por que o Senhor fez isso? O Senhor não fez isso para castigar o povo, o Senhor fez isso para disciplinar. Mas no final das contas o Senhor os libertou, os ajudou e veio com provisão. Então é essa a questão. E aqui está falando que o povo já pediu e o Senhor já os ajudou. Hoje nós vamos falar de um outro aspecto dessa palavra. O que Satanás quer que você acredite. Porque tem uma diferença muito grande no que o Senhor ensina, no que o Senhor mostra e naquilo que Satanás espera que você acredite. No teatro que ele faz, na mentira que ele conta, tem uma diferença muito grande. Satanás quer que você fique com vergonha do Senhor. Sendo que a Bíblia é clara quando diz que nós temos que nos achegar ao Senhor, que nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, que nós temos que, pecou, nós temos que voltar ao Senhor. Mas não, Satanás quer que você acredite que por ter pecado você é sujo, você é errado, você não é digno de estar na presença do Senhor. Então não acredite nessa história. Não acredita nessa história da carochinha, de que você pecou, então você tem que ficar longe. Deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de buscar o Senhor, porque Ele não vai te receber. Não, toda vez que você pecar, o Senhor vai te receber de braços abertos. Embora você vá viver a consequência do pecado que você cometeu, até mesmo por questão de educação, de disciplina. Então, pecou, filho? Fez coisa errada? Não fica preocupado. Errou? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e busca o Senhor. Porque Ele vai te perdoar e vai cuidar de você. Amém? Essa foi a Little Drops dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, porque ele pode ser importante para alguém. Tem alguém que precisa receber essa palavra. E se inscreva no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades do Nascido de Novo Popó. Fique com Deus. Amo a vida de você. 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 Obrigado.